Amado povo de Deus, Jesus nos ensina a regra perfeita de uma vida cristã, repleta da verdadeira felicidade e realizações. Nesta celebração que tem como tema, paz entre as nações, pedindo para que os conflitos sejam resolvidos com justiça e fraternidade entre todos, busquemos entender e acolher os ensinamentos de Jesus, para vivermos num mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Confiantes, iniciemos esta celebração cantando. Vamos celebrar os feitos do Senhor, e Sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor, e Sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós. Filhos e filhas de Deus, nós estamos iniciando a nossa missa, rezando hoje, pedindo a paz às nações. E queremos também colocar o seu pedido, junto a esta missa, a sua intenção que você está fazendo as 24 horas de oração. Nós já estamos praticamente quase na metade das 24 horas na presença do Senhor. Já estamos fazendo um grande itinerário de oração nesta presença do Senhor. E queremos também, junto a esta missa, pedir a paz, a paz para as nações, a paz para cada um de nós. E principalmente, as pessoas que muito estão necessitando desta paz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, o comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre, quando há conflito, seja por preconceitos políticos, religiosos, que uma nação, ela entra em guerra contra uma outra nação. Um povo tem conflito com o outro povo. Quem perde é a humanidade. Pois nós temos no nosso DNA, a essência da nossa vida, a paz. Pois nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos transmitir a paz. Ser a paz para as pessoas, fazer o bem e estarmos juntos. E na missa de hoje, nós vamos ouvir no Evangelho as bem-aventuranças. Como um caminho de santidade, um caminho de paz. Feliz os pobres em espírito. Feliz os misericordiosos, os puros de coração, os mansos, os que promovem a paz. Os que promovem a justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos pedir o perdão. Mais uma vez. Eu sei que você já pediu já em outras celebrações e missas nessas 24 horas. Mas pedir, pelas vezes que nós não promovemos a paz. Pelas vezes que nós não buscamos a paz para cada um de nós. Pelas vezes que eu fui motivo de algum conflito. Que Deus possa nos perdoar. Peça esse perdão. Senhor, tem de piedade de nós. Pois pecamos contra vós. Cristo tem de piedade de nós. Pois pecamos contra vós. Senhor, tem de piedade de nós. Pois pecamos contra vós. Nós confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Nós confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Deus cheio de misericórdia. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao nosso Deus. Glória a Deus nos altos céus. Paz na terra aos seus amados. Glória a Deus. A voz louva em celeste. O que foram libertados. Deus e Pai. Nós nos louvamos. Adoramos. Bendizemos. Damos glória ao vosso nome. Vossos dons agradecemos. Sem o nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Vós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos, atendendo nosso clamor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, te despai no esplendor Amém, amém Oremos, coloca sua intenção a esta missa Peça a paz de Deus Coloca o propósito que você está fazendo durante essas 24 horas Na presença do Senhor A você em casa, que também conosco reze Coloque também a sua intenção para melhor celebrarmos A Iracy Lourdes, que é da cidade de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina A Maria Teresina, que é da cidade de Joinville, também Santa Catarina A Juliana Proença, na cidade de Cândido de Abreu, no Paraná Senhor Deus, revestir-nos das virtudes do coração do vosso Filho E inflamai-nos com seu amor Para que, configurados a sua imagem, mereçamos participar da eterna redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo Tornando os judeus e os não-judeus Um só povo Por meio do sacrifício do seu corpo Ele derrubou o muro de inimizade Que separava os judeus e os não-judeus Ele acabou com a lei Juntamente com os seus mandamentos e regulamentos E dos dois povos Formou um só povo Novo e unido com ele Foi assim que ele trouxe a paz Pela sua morte na cruz Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos Por meio da cruz Ele os uniu em um só corpo E os levou de volta para Deus Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz Tanto a vocês, os não-judeus Que estavam longe de Deus Como aos judeus que estavam perto de Deus É por meio de Cristo que todos nós Judeus e não-judeus Podemos ir, pelo poder de um só Espírito Até a presença do Pai Portanto, vocês, os não-judeus Não mais são estrangeiros nem visitantes Agora vocês são cidadãos Que pertencem ao povo de Deus E são membros da família dele Vocês são como um edifício E estão construídos sobre o alicerce Que os apóstolos e os profetas colocaram E a pedra fundamental deste edifício É o próprio Cristo Jesus Ele mantém o edifício todo bem firme E faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor Assim, vocês também, unidos com Cristo Estão sendo construídos junto com os outros Para se tornarem uma casa Onde Deus vive por meio do seu Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório é o Salmo 71 Que tem por antífona As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Todos As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Salmo de Emos As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar Estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Terá pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia 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 A minha alma Abre-lhe Aleluia 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 Cristo é meu rei Aleluia 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 A minha alma Abre-lhe Aleluia 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 O evangelho que nós vamos ouvir é das bem-aventuranças Ao ser proclamado o evangelho Escolha uma dessas bem-aventuranças para a sua vida E você vai sair dessas 24 horas dizendo Esta bem-aventurança eu gostaria de aplicar na minha vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo Dizerem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa nos céus Do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje Com essa missa nós estamos pedindo a paz para as nações Percorrendo um caminho das nossas 24 horas na presença do Senhor E é bom quando a gente está na presença do Senhor Pois é o Senhor que vai fortalecendo a nossa vida A maior parte das pessoas do ser humano Tem um desejo de paz dentro de si Isso é de modo geral na maioria dos seres humanos Está dentro dele o desejo da paz É como se fosse um sonho coletivo de todos O desejo de ter a paz Nós não queremos guerra Nós não queremos conflitos Nós não queremos aquilo que através de preconceitos Vem uma disputa Seja ela política, religiosa, o que for É um desejo nosso do ser humano Mas esquecemos alguns detalhes em cima disso A paz Ela vem de um resultado de uma busca de pessoas De grupos, de comunidades, de povos Da nação Se nós não buscarmos a paz Nós não conseguimos realizar esse desejo A paz inicia primeiro dentro do meu coração Se dentro do meu coração Eu não tenho o desejo de paz Como é que a paz Como é que a paz Ela vai reinar diante dos outros É impossível Então quem deseja a paz no mundo Quem deseja a paz nas nações Quem deseja a paz para os povos Ele precisa se empenhar na busca da paz E conforme mais eu vou me empenhando na busca da paz Mais eu vou promovendo a paz E com certeza todos os que estão ao meu redor Próximo de mim Também vão buscando a paz Um exemplo Uma árvore Conforme ela vai crescendo Ela vai proporcionando para aqueles que estão próximo de si Algumas coisas dela Ela promove uma sombra Ela promove flores Perfume Ela promove frutos Cores E ela vai transformando tudo que está ao seu redor Como é bonito ver uma árvore toda florida Toda bonita Assim também Nós devemos promover a paz Para quem sempre está ao nosso redor Como é triste Como é chato Como é difícil De ficar perto de pessoas Que não tem paz Sabe aquelas pessoas Com coração ruim Tudo deseja o mal É muito difícil A guerra Ela sempre traz para nós Dores Uma guerra Sempre vai trazer os efeitos Para as pessoas De destruição Sempre Vai trazer para as pessoas Vítimas Qualquer guerra Qualquer conflito Qualquer situação Quem perde É a humanidade Diante de uma guerra De um país Contra outro país De uma nação Contra outra nação De um povo Contra outro povo Quem perde É a humanidade Por quê? Porque nós não vamos saber Colocar em prática Essas bem-aventuranças Que nós ouvimos hoje Quando a gente promove Qualquer conflito Quem perde É a humanidade A paz É o contrário Ela traz para nós Objetivos concretos Ela está na nossa alma Na nossa vida Pois Deus Tem como princípio Da vida A paz Alegra muito O coração de Deus Aqueles que promovem A paz Alegra muito O coração de Deus Aquele que transmite Para os outros A paz Alegra muito O coração de Deus Aqueles que sabem Transmitir A paz A igreja tem um documento Uma encíclica Que nos traz Presentes Sobre a paz Esta encicla Se chama Passem Interes Há 60 anos Que a igreja Tem esta encíclica Este documento Quem escreveu Este documento Foi o Papa João XXIII E ele escreveu Este documento Pedindo a paz Na terra Recentemente O Papa Francisco Usou deste documento Pedindo a paz Para as nações O Papa Francisco Pediu Diante de alguns Países Que estavam Em conflitos Em guerra E ele citou Muitos Este documento Pedindo a paz E eu gostaria De citar Um trecho Deste documento Passem Interes E eu gostaria De citar Fielmente Naquilo que o documento Diz para nós Nesta encíclica Que já temos Há 60 anos Em nossa igreja Diz o seguinte A guerra É uma loucura Está além Da razão A guerra É uma loucura Está além Da razão Qualquer guerra Qualquer confronto Armado Acaba 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 Sempre sendo Uma derrota Para todos É em Sica Que diz Qualquer guerra Qualquer confronto Armado Acaba Sempre sendo Uma derrota Para todos E diz O Papa Desenvolvamos Uma cultura De paz O Papa Pedindo isso Desenvolvamos Uma cultura De paz Recordemos Sempre Que Mesmo Em casos De legítimas Defesa O objetivo Principal Deve ser A paz Mesmo Em Legítima Defesa O objetivo Principal Deve ser A paz E uma paz Duradoura É uma paz Que só pode ser Sem armas A igreja Dizendo isso A encíclica Paz Interes Dizendo Para nós Para desenvolvermos Uma cultura De paz Pensamos Hoje Com esta Miss Nós que já Estamos quase Doze horas Nesta presença Do Senhor Quase a metade Das nossas Vinte e quatro Horas Pedindo a paz Mas também Agora a paz Para todos Os povos Para o mundo Para as nações Pensamos Que os conflitos Sejam resolvidos Com diplomacia Com justiça Fraternidade Principalmente Com o amor Ao próximo Ao próximo Ame O seu próximo Mesmo que Muitas vezes Você não goste Da pessoa Da cultura Da situação Amém Pois a paz É o princípio Nosso Como ser humano Que Jesus Das Santas Chagas Nos ajude A sempre Desenvolvermos Uma cultura De paz Amém Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos céus Está Sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Vamos elevar a Deus Nossos preços Nossos pedidos Nesta manhã Ao final de cada prece Rezemos Senhor Vinde em nosso auxílio Senhor Vinde em nosso auxílio Conduzi a Santa Igreja Para que Seus ensinamentos Levem todos os cristãos A buscarem Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E a sua justiça Para vivermos Em uma sociedade De mais amor Nós vos pedimos Senhor Vinde em nosso auxílio Guiai as nações Em conflito Colocai fim As discórdias E fazei frutificar Os esforços De todos que Incansavelmente Se compromete Com a cultura Da paz E da vida Nós vos pedimos Senhor Vinde em nosso auxílio Fazei cessar As guerras E todo tipo De violência Contra homens Mulheres E crianças E que a paz Seja instaurada Nós vos pedimos Senhor Vinde em nosso auxílio Fazei com que Estas 24 horas Em oração Nos levem A uma verdadeira Experiência Com o vosso amor Para aceitarmos O convite A santidade E sermos Verdadeiros Discípulos Seus Nós vos pedimos Senhor Vinde em nosso auxílio Dá paz E vida Em abundância A todas as famílias Em especial As que estão Sofrendo com as guerras A miséria Os desastres Naturais A fome E as desigualdades Nós vos pedimos Senhor Vinde em nosso auxílio Atendei Ó pais Os nossos pedidos Que fizemos Por meio Do vosso Filho Jesus Cristo Ele que vive Reino Na unidade Do Espírito Santo Amém Juntamente Com o pão E o vinho Apresentemos Ao Senhor A nossa vida Você que nos acompanha Torne-se um associado Ligando para o número Que aparece em sua tela Participe também Da campanha De Jesus Das Santas Chagas Faça sua doação extra E nos ajude Nesta obra De evangelização Cantemos Aqui no teu lugar Eu olho teu altar Eu fico a imaginar Aquele pão Aquela defensão Partiste aquele pão E o deste aos teus irmãos Criaste a religião Do pão do céu Do pão que vem do céu Somos a igreja Do pão Do pão repastido E do abraço E da paz Somos a igreja Do pão Do pão repastido E do abraço E da paz Ora irmãos e irmãs Para que esse nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda a sua Santa igreja Ó Deus Pai Pai das misericórdias Com imensa caridade Nos amastes E com inefável bondade Nos desce o vosso filho Unigênito Conceder que em perfeita União com ele Ofereçamos um culto Digno de vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Temos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dava as graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Elevado na cruz Entregou-se a si mesmo Como admirável amor Do seu lado Transpassado Jorrar o sangue E água E nascer os sacramentos Da igreja Para que todos Atraídos ao coração Aberto do Salvador Pudesse beber Com perena alegria Das fontes Da salvação Por isso Com a multidão Dos anjos E dos santos Nós os louvamos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Céus e terra Proclam A Vossa glória Osana Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Passando livremente A paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente Entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós os oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornássemos Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Nós vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro E aqui Convocada No dia Em que Cristo Venceu a morte E nos fez Participantes De sua vida Imortal Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com nosso Arcebispo José Antônio Peruz Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu esposo Os apóstolos São Padre Pio Padrinho Da nossa obra E todos os santos Que neste mundo Viveram Na vossa amizade Afim de vos Louvarmos Por Jesus Cristo Que foi o próprio Jesus Quem ensinou Se Jesus Nos ensinou Esta oração É porque Ela tem um poder Muito grande E nas horas Das tribulações Da vida Nas horas Das dificuldades Que formos Enfrentar É bom Sempre rezar A oração Do Pai Nosso Pois a oração Que Cristo Quis Que assim Nós O rezássemos Por isso Rezemos Com amor E confiança A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os malhos Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres Dos pecados Protegidos De todos Os perigos E enquanto Aguardamos A feliz esperança E a vinda De nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo dai-nos a paz assim diz o Senhor se alguém tem sede venha a mim e beba aquele que crê em mim rios de água viva jorrarrão do seu interior eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de quem entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salva o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna, amém preparemos-nos para este encontro de amor com Jesus na Sagrada Eucaristia cantemos Cristo quero ser instrumento que eu leve a concórdia que eu leve o amor que eu leve a concórdia onde a ofensa que dói que eu leve o perdão onde houver a discórdia que eu leve a união e tua paz que eu leve a união que eu leve o perdão onde houver a discórdia que eu leve a união e que eu leve a união e da paz onde encontrar um irmão a chorar de tristeza sem ter voz e nem Deus que eu leve a união eu leve a união A flor e a gratidão, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e a vitória da paz, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, Cristo, quero ser instrumento, de tua paz e do teu infinito amor, que eu leve o perdão, onde houver o perdão, que eu leve o perdão, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, Que eu leve o perdão Onde houver a descoja Que eu leve a união E para a paz Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a descoja Que eu leve a união E para a paz Oremos Senhor, tendo participado do vosso sacramento de amor Suplicamos a vossa clemência Para que configurados a Cristo na terra Mereçamos participar da sua glória no céu Por Cristo nosso Senhor Amém Atenção para um breve aviso do santuário Estamos na 18ª edição das 24 horas em oração Na presença do Senhor Dentro do centro catequético Está funcionando a praça de alimentação A lojinha com artigos religiosos E o confessionário Teremos confissões das 9h ao meio-dia E das 14h às 17h Confira a programação completa em Padre Reginaldo Manzotti Mantenha-se perseverante na oração Nós temos Alguns Horas ainda O dia de oração Eu tenho certeza Que quando a gente vai rezando Algumas vezes pode bater o cansaço Pode bater o sono Mas é nessas horas Que nós devemos ser perseverantes Mantenha-se firmes Vai pedindo a paz Coloque sempre o propósito Que você também está fazendo Durante essas 24 horas Alimente a sua vida espiritual A sua fé É uma das formas mais bonitas Que a obra evangelizar promove para nós Talvez Das primeiras coisas Que nós temos como obra de evangelizar São as 24 horas de oração Estar na presença do Senhor E você que está em casa Um presente Que a TV Evangelizar leva até você De também fazer essas 24 horas Estar junto na presença do Senhor Passar o dia Passar a noite E a gente vai invocando Ao nosso Deus Então vamos pedir nesta paz E qualquer conflito Cesse E que reina a paz Em nossa vida E essa paz Possa permanecer É sempre conosco Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo No princípio Agora e sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E nós vamos permanecer Na presença do Senhor Por isso neste momento Iremos expor novamente O Santíssimo Para continuarmos A nossa forma De estarmos diante Desse nosso Deus E como o próprio Jesus Nos disse Não chamo vocês De servos Mas de amigo E é este amigo Que vai estar conosco Por isso Vamos novamente Acolher Jesus Como esse nosso amigo Para estarmos em sua presença Não fixeis os olhos Em ninguém mais Que nele Não fixeis os olhos Em ninguém mais Que nele Não fixeis os olhos em ninguém mais Não fixeis os olhos em ninguém mais Não fixeis os olhos em ninguém mais Que nele Não adoreis a nada e a ninguém mais Só a Ele Não adoreis a nada e a ninguém mais Só a Ele Não adorei-se a nada E a ninguém mais Só a Ele Não amei-se a nada E a ninguém mais E a Ele Não amei-se a nada E a ninguém mais que a Ele Não ameis a nada e a ninguém mais Não ameis a nada e a ninguém mais Não ameis a nada e a ninguém mais que a Ele Não busqueis a nada e a ninguém mais Só a Ele Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele Não busqueis a nada e a ninguém mais Não busqueis a nada e a ninguém mais Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele Graças e louvores seja dada a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Graças e louvores seja dada a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Graças e louvores seja dada a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora é sempre. Amém. Como é bom estar na sua presença, Senhor. Como é bom estarmos vivendo este momento tão bom. Momento que nós possamos estar diante daquele que é o nosso amigo. Colocar todo o nosso pedido, a nossa intenção, nossas necessidades, pedindo a paz, a restauração espiritual e principalmente o fortalecimento da nossa fé e da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Fica conosco durante este dia. Nos traz a paz interior, a paz para o mundo. A paz para as pessoas. Amém. Que você fortaleça o seu momento de oração. Faça deste momento aquilo que você mais gostaria de colocar diante do Senhor. e que continuamos, temos mais ainda 12 horas a mais de nossa oração. Estaremos na presença do Senhor, fortalecendo a nossa vida espiritual. A paz é um exercício contínuo. A paz é um exercício contínuo. Busque, converse com Jesus. Coloque diante de Jesus que está aqui conosco, em nosso meio. O Senhor, o Senhor, o Senhor, na militações. O Senhor, o Senhor, a tua proposta. O Senhor, tudo, o Senhor está fazendo nestas 24 horas. mas com certeza o Senhor vai ouvir e muitas graças bênçãos vão acontecer pois nós estamos neste solo santo na presença dele um ótimo momento de oração um ótimo momento de fortalecer a nossa vida amém como é bom sentir o seu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim o teu amor tocar em mim o teu amor tocar em mim